Alice, esqueci de pagar DARFs de FII no ano passado. Como faz pra declarar agora? Vou ter que pagar multa? Ah, vai, né? Não! Eu sei que não é o que ele queria ouvir, gente, mas ele esqueceu. Ele passou do prazo, vai ter juros, vai ter multa. E o ponto é o seguinte, a multa, ela é limitada a 20%, mas os juros é diário. Então, é como se ele tivesse um puidinho ali no bolso dele, todo dia tá caindo uma moedinha. Então, o que eu aconselho é, pague o quanto antes essa DARF, e se ela é referente ao ano passado, você já coloca essa DARF aqui nessa declaração, mas você não vai colocar o valor que você pagou com juros e multa. Você vai colocar o valor principal, que é a maneira que a Receita Federal pede pra que a gente insira as DARFs pagas lá na última linha. No caso de FII, é a última coluna, porque a estrutura do lançamento de FII é um pouquinho diferente da estrutura do menu renda variável. Você vai colocar sempre o valor ali do principal, o valor principal campo 7 da DARF.